Música Instituições ambientais calculam que todo ano 14 bilhões de poluentes são lançados no mar. E a ingestão de plásticos é uma das maiores causas de mortes de animais marinhos. Neste ano a Organização das Nações Unidas pretende criar áreas de proteção ambiental nos oceanos. Os mares e oceanos ocupam cerca de 70% da superfície do planeta. São fundamentais para a vida na terra, mas muito pressionados pedem socorro. Cada vez mais sufocados pelo aumento da temperatura, pela poluição e extremamente ameaçados pela pesca excessiva. A urgência nas políticas públicas de conservação foi recomendada na Rio+, e acatada pela ONU. O Pacto dos Oceanos, firmado e ratificado por vários países, é uma iniciativa para proteger os ecossistemas e as pessoas que dependem do mar para sobreviver. A meta é conservar 10% das áreas marinhas até 2020. Dez vezes mais do que é protegido hoje, e bem menos do que seria o ideal. Olha, segundo alguns especialistas, inclusive pesquisadores da Universidade de York, eles dizem que o ideal mesmo seria a gente conseguir pelo menos 40% do mundo todo transformados em reservas marinhas. Leandra alerta para um dos grandes problemas dos oceanos que colocam em risco, inclusive, os animais marinhos. O lixo, despejado pelas embarcações e pelos banhistas nas praias. Cerca de 76% desse lixo encontrado hoje nos mares vem de origem terrestre. Ou seja, isso muito parte também do papel da sociedade civil. E para a sociedade civil não ficar numa posição muito cômoda de ficar esperando a atitude das políticas públicas, dos seus governantes, ao invés também de mudar as suas atitudes para contribuir na conservação marinha. A gente noticia muito que animais marinhos, especialmente tartarugas marinhas, morrem porque elas ingerem esses plásticos que são jogados no mar. Agora, existe um levantamento, uma pesquisa que está começando aí e que indica que está mostrando tumores ou câncer em tartarugas que também estão sendo afetadas por poluição no mar. Quer dizer, eles estão fazendo, nós estamos fazendo dos nossos mares um lixão. Então, o tumor, ele está sendo descrito, inclusive, aqui nas costas brasileiras, um tumor que dá no pescoço da tartaruga, uma espécie de papiloma. E também você tem a parte, além de comer lixo, répteis e peixes, eles definem o sexo depois da fecundação. Então, se você vai nascer tartaruga, jacaroa, peixe, o peixe vai depender da temperatura da água, mas também se tiver alguma substância, tipo algum metal pesado, ou pesticida, ou estrógeno, mesmo estrógeno, mesmo estrógeno, enfim, pílulas anticoncepcionais que vão para o oceano, você pode ter uma perda da produção de nascimento de machos e tendo só fêmeas, e com isso você vai reduzindo as espécies. Há metais pesados, por exemplo, o Brasil está começando a discutir o banimento do mercúrio. A vida média do mercúrio, quando ele vai para o mar, ele é metilado e aumenta muito a solubilidade, ou seja, a gente absorve muito mais. E os níveis de mercúrio estão aumentando dramaticamente no planeta, aumentaram 10 vezes nos últimos 50 anos. Então, é importante a gente, de novo, nós estamos voltando de novo, o crescimento a qualquer custo. E tem mais uma fonte de poluição marinha importante, que é a poluição que vem do ar. O que a gente solta da chaminé, existe uma deposição no mar, e são toneladas que são colocadas de material particulado, de gases, que vão atingir os oceanos, provocando acidificação, provocando alterações, digamos, da composição química, do equilíbrio ácido básico do oceano. Agora, e as áreas de proteção? A meta é chegar a 10% do nosso mar, é muito pouco que se protege. E aí o que ela fala, a pesquisadora, é que a sociedade civil precisa começar a se organizar e se movimentar, não ficar esperando só o poder público. Como é que você vê essa questão, Fernando? Uma parte é evitar, ao máximo, contribuir para o problema, deixar sujeira na praia que a maré vai levar, etc. Outra parte, é um pouco paralelo, mas tem relação, é a pesca predatória, que é aquela coisa evidente, eu ganho dinheiro hoje e amanhã não tem mais o peixe, o problema não é mais meu. Mas as próximas gerações vão precisar dessa fonte de proteína. Até porque a proteína animal criada com ração é uma coisa, do ponto de vista do equilíbrio ambiental, bastante complicada. Então, a gente perder a alternativa da proteína do mar é terrível. Muito obrigada pela presença de vocês, uma boa noite. Eu que agradeço. Meios de transportes que não agridem o ambiente podem aliviar a poluição nas grandes cidades. Nos Estados Unidos, existe uma variedade de carros e motos que usam a chamada tecnologia verde. É o caso do Elf, um híbrido de bicicleta com o carro. A intenção é pedalar como uma bike, mas se você encontrar uma subida, pode usar a potência de baterias recarregáveis com energia solar. A venda dos primeiros 100 modelos foi aberta nesta semana. Os veículos custam em torno de 4 mil dólares. O nosso Boa Noite de hoje vai para as boas ações de combate à poluição e preservação do planeta. Uma boa noite para você. O nosso Boa Noite de hoje vai para as boas ações de combate às 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 boas